Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juciele, sou consultora de imagem e estilo e é um prazer ter você aqui. E hoje o nosso vídeo é especial vestidos da C&A. Tem cada um, gente, mais lindo que o outro. Vocês vão amar, eu tenho certeza. E temos também descontos no site e aplicativo da C&A. Com o código da consultora Juciele Batista, você pode ter até 20% off. Eu vou deixar todas as regrinhas aqui embaixo pra vocês. Esse desconto progressivo, ele vai até o dia 25 agora, 25 do 10, mas também tem os 10% sempre fixo no site com o código da consultora Juciele Batista. E além desses descontos maravilhosos, tem também um desconto super especial para clientes novos da C&A. Se você ainda não tem cadastro no site, é só se cadastrar e aí na sua compra, usando o código da consultora Juciele Batista, mais o cupom NOVOMINHA, você já garante, sem mínimo de peça, sem mínimo de valor, 20% off na sua primeira compra. Então, vale super a pena. Eu vou deixar tudo aqui embaixo, bem explicadinho pra vocês. E agora, vamos conferir esses vestidos lindos que eu separei pra vocês. Vamos ao primeiro vestido muito lindo desse vídeo. Olha só, gente, esse vestido floral, a cara do verão. Ele tem o fundo rosa e as flores são vermelhas com o detalhe em amarelo. Gente, a combinação de cores ficou perfeita. Eu achei linda demais. Ele tem essa alça aí um pouquinho mais fina, né? Com elástico, muito linda. Ele segue mais ajustado no busto e na parte de baixo ele fica mais soltinho, com um movimento muito lindo. É um vestido, gente, assim, pra você chegar e todo mundo te notar como a mais linda, com o vestido mais lindo. Porque, realmente, ele é vestido, assim, sucesso. Eu amei demais. Foi recorde de pedidos de links lá no meu Instagram. Aliás, se você ainda não me segue por lá, dá uma passadinha lá. Porque lá eu posto looks em primeira mão. E esse aí, gente, tá lindo demais. Deixei um pouquinho da parte de trás pra vocês verem como fica. E aí, ele é de viscose, gente. É um material bem levinho, que veste super bem. Eu provei o P e o valor dele, com o código da consultora, com 10% off, vocês vão comprar a R$161,99. Vamos, agora, a esse vestido verde, estampado, com poá, que eu também fiquei apaixonada. Muito lindo, gente. Ele tem o decote quadrado, tem elástico aí na lateral, tem a manga um pouco mais longa. Lastex na parte da frente aí, do busto, que deixa bem estruturado. Eu achei esse vestido muito gracioso. Amei o detalhe da fenda que ele tem também. Que trouxe um super charme. Traz uma pegada, assim, mais sensual pro vestido que tem. Essa pegada mais romântica, né? Enfim, amei demais esse vestido também. Achei aí uma excelente aposta pra vocês. No site, ele está com um tom de verde um pouquinho mais escuro, que no dia lá eu provei. Mas, mesmo assim, lindo também. Vou deixar aqui embaixo o link de tudo pra vocês. Deixei agora um pouco da parte de trás pra vocês verem o caimento, como fica lindo. E o valor dele está saindo por R$ 216,74. E eu provei o P. Olhem esse vestido midi com o linho estampado com a estampa com o fundo do mar também. Que maravilhoso, gente. Eu amei esse detalhe aí que ele tem na parte da frente. A cintura bem marcada. A parte de baixo, ele fica mais soltinho com o babado. A gente sempre vê esse babado, né? E olhem a estampa, gente, do fundo do mar. Que coisa mais linda. O fundo branco, do jeito que eu amo. Eu amei esse vestido também. Ele tem um detalhe lindo nas costas que vocês vão amar. Eu vou mostrar pra vocês. Enfim, gente, um vestido muito fresquinho. A cara do verão. Mas é um vestido que você também consegue usar no inverno. Eu amo a possibilidade de você poder usar uma peça no verão. E aí, no inverno, usar também com uma jaqueta jeans e um tênizinho branco. Vai ficar lindo também esse look. A parte de trás tem esse detalhe aí, lindíssimo. Que eu achei que agregou demais, gente. Achei lindo esse vestido. Muito perfeito. Eu provei o P. E o valor dele está R$ 206,99. Um vestido midi agora com fundo escuro. Porque eu sei que tem muita gente que gosta. Uma dica aqui de consultoria pra vocês. Esses vestidos com o fundo escuro, com fundo preto. Eles deixam a gente mais magra. Dica aí de amiga pra vocês, tá, gente? E eu amei, gente. Amei que ele tem o elástico no busto. Porque deixa bem estruturado. A gente se sente confortável. Tem a alça com babados. E na parte de baixo, ele fica mais solto. Então, é um vestido lindo agora pro verão. Que também dá pra você usar no inverno. Dá até pra colocar uma jaqueta de couro, um coturno, uma bota de cano curto. Vai super funcionar. Então, é um vestido bem versátil. Que você vai conseguir aproveitar aí bastante. Eu amei essa estampa mais alegre. Que tem tudo a ver agora, né? Com o verão, com a primavera. E mostrei agora um pouquinho da parte de trás pra vocês verem. Perfeito, né, gente? Eu amei demais. Esse eu provei o P. E o valor dele está R$ 125,99. Mais um vestido. E esse também é um vestido midi. Com a cor amarela. Porque, gente, eu tenho que confessar pra vocês. Depois que eu fiz as mechas no cabelo. Eu estou amando usar amarelo. E esse vestido não foi diferente. Eu amei a estampa. O detalhe da manga com babado. Tem essa amarração na parte da cintura. Que ajuda a deixar mais acinturado. Eu amo esse efeito. E ele tem um babado também na parte de baixo. Que deixa o vestido ainda mais gracioso. Lindo demais. É um vestido muito a cara do verão. Perfeito pra você usar com uma rasteira. Dá também super pra você adaptar com o tênis. Vai ficar lindo demais. É um vestido em viscose. Um tecido muito confortável. E esse é 100% viscose. Então, vocês já podem imaginar o conforto que é esse vestido, né? Mostrei agora a parte de trás. Pra vocês verem como fica. Esse eu provei o P. E o valor dele está R$179,99. Vou mostrar pra vocês agora esse vestido chemise. Um vestido jeans. Com bolsos. Botões aí na parte da frente. Que eu achei uma graça também. Muito lindo. Um vestido atemporal. Que você pode usar sempre. Nunca sai de moda esse modelo. Ele possui o bolso na parte da frente. Tem esses botões. Que eu achei também muito lindos. E a amarração na cintura. Que traz todo um toque feminino pro vestido. Deixa a peça ainda mais linda. E é um vestido assim. Um pouquinho mais pesado, sabe? O material dele é mais encorpado. Então, é um vestido que você consegue usar nos dias mais frios também. Até porque ele tem uma manguinha. Vale super a pena. Achei lindo, gente. Muito perfeito mesmo. E achei aí uma excelente aposta pra mostrar pra vocês. Agora, a parte de trás. Como eu sempre mostro, né? Pra vocês. E esse, gente. Está na promoção no site. Eu provei o P. E o valor dele. De R$229,99. Está por R$150,28. Um valor ótimo, né? Vou deixar passando aqui agora pra vocês. Os meus looks favoritos. Aqueles que eu mais amei. Compraria. Comentem aqui embaixo. Que eu quero saber agora. Qual foi o vestido que você mais gostou. Que você vai aproveitar pra comprar aí com desconto. Não se esqueçam que todos os links das peças estão aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Um beijo. Um excelente final de semana pra vocês. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.